O Wynne 9.0 acaba de ser lançado e vem com vários recursos e melhorias interessantes que tornam a execução de aplicativos do Windows no Linux ainda melhor. Então vamos dar uma olhada. Os destaques do Wynne 9.0 são o driver experimental gráfico Whelan. Ele traz gerenciamento básico de janelas, suporte para múltiplos monitores, escala de alto DPI e até suporte Vulkan. Embora não esteja habilitado por padrão, você pode ativá-lo facilmente através de um simples ajuste no registro. O driver Vulkan foi atualizado. Há uma nova opção de tema escuro suportado pelo INRT, através de um ajuste nas configurações. E para gamers, o Wynne 9.0 adiciona suporte para mais instruções do Direct 3D, implementa decodificador de vídeo WMV e melhora filtros do Direct Show para melhor reprodução de áudio e vídeo. Na parte da área de trabalho, agora você pode fechar facilmente a área de trabalho do Windows no modo de tela cheia. Além disso, há uma associação aprimorada de protocolo de URL para exportação para seu desktop Linux, tornando sua experiência mais tranquila. O suporte de áudio tem algumas melhorias para módulos Direct Sound, como integração com Fluid Synth e melhorias na reprodução MIDI. Esta versão do Wynne não trata apenas de aparência e melhorias. É uma questão de compatibilidade também. Há suporte para módulos ARM64X e ARM64S, permitindo executar binários do Windows em sistemas ARM64. Se você gosta de emulação, o Wynne 9.0 apresenta uma interface de emulação x86 e modo 64 para executar aplicativos de 32-bits ou versões recentes do Mac. O Windows 10 também agora está definido como versão padrão para novas preferências. Além disso, o Wynne 9.0 possui suporte para smart cards, chaves de Fielman, pacote de segurança Negoxiate e notificações de mudança de interface, claro, muitas correções de bugs para tornar sua experiência mais tranquila. Então, em resumo, esse é o Wynne 9.0. Quer você seja um jogador, um desenvolvedor ou apenas alguém que adora se aventurar no Linux, esta versão tem algo para todos. E aí E aí E aí